Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Para quem não me conhece, sou o Pedro de Jesus, do canal Traão Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Antes de começar a letra do Bíblico, eu quero agradecer a todos por nos ajudando e inscrevendo no canal Traão Tempo para Deus. Maria das Vitórias, CJ Venda, Cris da Hermeninha Linda, Venda Joel, Pedro de Jesus Livro da Vida e todos os canais, beleza, pessoal? E quero agradecer a todos vocês que vêm aí participando nossas lives no Traão Tempo para Deus, que é na segunda-feira às 20h e no sábado às 20h, beleza, pessoal? Deus abençoa cada um que vem participando conosco, Deus abençoa cada um que está compartilhando as lives e os nossos vídeos também. Deus abençoa cada um que vem assistindo nosso trabalho diariamente, nossos vídeos, em todos os canais, beleza, pessoal? Obrigado a todos que esperam. Terão Tempo para Deus, Maria das Vitórias e Pedro de Jesus Livro da Vida. A voltar no trabalho de vocês aos domingos, tá, pessoal? Todo domingo nós passamos no cantinho de todo mundo, tá, pessoal? Passou o nosso trabalho de uma semana. Deus abençoa a todos. Quero agradecer também a todos que vêm ajudando o Venda Joel a construir a casa de palet, aí, tá, pessoal? Graças a Deus, primeiro amém a Deus. Segundo todos nós, aí, está bem adiantada a casa de palet. Mas ainda falta terminar um pouquinho. Quem puder ajudar, achar a Pix é VendaJoel3, arroba, gmail.com, beleza, pessoal? Deus abençoa cada um que já ajudou. Deus dê em dobro. E aquele que puder ajudar a qualquer continha, será bem-vindo. E que Deus dê em dobro também, beleza, pessoal? Comentário nos vídeos, prezar a penduração, deixe a penduração em qualquer vídeo, beleza? Vamos na fé, que senhora não se anda. Agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal. E convido aqueles que não foram inscritos, se inscreverem, deixar like, comentário nos vídeos e ativar o sininho para receber toda a notificação, beleza, pessoal? Quando nós postar novos trabalhos. Lembrando que o sorteio das playlists fica no canal Pedro de Jesus Livre da Vida. Todo domingo nós postamos o vídeo. E após o vídeo que for feito, nós rodamos as duas horas das pessoas ganham, beleza, pessoal? São dois sorteios. Então, convido você que não participa das lives, participa conosco das lives. E aquele que participa, quando nós participamos, nos abençoa cada um. Todos tenham uma ótima semana abençoada por Deus. E que Deus venha nos abençoar cada dia mais. E nós possamos estar aqui firme e forte, beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo. Obrigado. Deus abençoa cada um. Deus abençoa todos os nossos familiares e amigos. Que Deus continue nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Apocalipse de João. Antes da página 263. Fica bem no final da Bíblia, tá, pessoal? Apocalipse de João. Capítulo 1º. Do versículo 1º ao versículo 3. Na página. Antes da página 263 na Bíblia. Depois do Epístolo de Judas. Beleza, pessoal? O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. E guardo as coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por compartilhar. Beleza, pessoal? E quero lembrar a todos aí. Agradecer a todos que já vêm assistindo nosso trabalho com os anúncios. E quero lembrar a todos. E o canal de João Tempo para Deus foi monetizado. Preciso que as pessoas assistam os vídeos com os anúncios. Beleza, pessoal? Sempre pulou o anúncio. E o vídeo até o final. E deixa o joinha, que é muito importante. E o comentário, beleza? É comentário também, beleza, pessoal? Então, a gente agradece muito a todos que ajudaram a nós chegar aos mil inscritos. A todos que ajudaram a nós chegar às 4 mil horas. E a todos que estão ajudando a nós chegar às receitas agora. Beleza, pessoal? Lembrando aí, pessoal. Eu ia falar um pouco sobre o Valeu. Que eu ia me falar e esqueci de falar. A gente foi um short, não deu tempo de fazer ainda. Mas o Valeu demais, pessoal. É um aplicativo que vocês compram lá do Valulá. Acho que tem o mínimo de R$2 até R$500. Você comprando o Valeu demais, você está apoiando o nosso trabalho. Está apoiando o nosso conteúdo. Está apoiando para que nós possamos trazer mais conteúdo com qualidade. Beleza, pessoal? Então, se você puder comprar o Valeu demais, a gente agradece o coração. E se puder deixar... Pode ser qualquer conteúdo do Valeu demais. R$2, acho que R$5, R$10, por aí. Beleza, pessoal? Não precisa comprar o Valeu demais alto. Se você puder comprar o Valeu demais, pessoal. É uma forma de você mostrar mais uma forma de você mostrar para o YouTube que você está gostando dos nossos conteúdos. Então, nós possamos, com o Valeu demais, trazer conteúdo de qualidade. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos que comprou o Valeu demais. Até agora, ninguém comprou o Valeu demais. Mas quem comprar, a gente agradece o coração. E que Deus abençoe a cada um. E vamos, pessoal. Cada vez que nós chegamos a uma etapa aí, o YouTube libera as etapas. Tá, pessoal? Então, agora o YouTube liberou o Valeu demais também. Tá, pessoal? Então, o Valeu demais está enganjado no nosso dia a dia. Então, quem vê lá o Valeu demais, puder comprar. Qualquer conteúdo do Valeu demais, você comprar de R$2,00, que é o mínimo de R$2,00 acima. A gente está agradecendo vocês de coração. E a gente vai investir para que o YouTube mostre que você gostou. Comprou o Valeu demais, que você gostou do nosso conteúdo. E nós vamos buscar qualidade para ter mais conteúdo para vocês. Sem fama, tá, pessoal? Então, Deus abençoe a cada um. E até a próxima leitura do Bíblio, se Deus quiser. Fica na paz. E que todos tenham uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite. Independentemente da hora que você for ver esse vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo. E que a paz do Senhor venha nos abençoar a cada dia mais. Beleza? 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 Obrigado.